Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Nosso podcast segue firme e forte e desta vez nós temos um convidado especial. Eu sou o Bruno Ferreira, tenho como sempre a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro no Projeto Motor. E Lucas, apresente o nosso convidado, Lucas. Pois é galera, hoje temos um convidado importante, um brasileiro que está abrindo caminho no automobilismo internacional. Igor Fraga, que já tem até título esse ano, viu Bruno? Já tem até título esse ano, a gente vai falar disso daqui a pouco. E que vai correr esse ano na Fórmula 3 FIA, né? E que foi anunciado há pouco tempo no programa de jovens pilotos da Red Bull. Antes de mais nada, Igor, bem-vindo, né? E gostaria de saber, com tantos anúncios legais para 2020, como é que foi receber a quarentena de parar o automobilismo? A ansiedade de querer começar tudo isso? Imagino que até psicologicamente deve dar um zânimo de ter que ficar parado. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente não é uma situação que eu gostaria de estar no momento, mas eu sei que é realmente para o bem de todos também, da saúde e tudo mais. Então, nesse quesito, eu acho que eu tenho que aceitar e também, da minha parte, fazer o melhor possível para ajudar a conter essa pandemia. Eu acho que se todos nós fizermos a nossa parte, eu acho que a gente consegue um resultado grande no final das contas. Então, eu estou me esforçando o máximo nesse ponto. Estava vindo no embalo bom, acabou cortando, mas eu acho que, às vezes, faz parte e, no meu caso, eu realmente estou tentando me preparar ao máximo para, quando retornar as coisas, estar pronto para a batalha. Pois é, e o que você pode fazer? Como é que tem sido a sua rotina? Porque esse é o momento que a temporada já era para ter começado, você já estava fazendo os testes, já estava realmente embalando na preparação para a temporada. E aí você parou, tem que ficar em casa, não consegue fazer muita coisa. O que você consegue fazer para não ficar fora de forma? Treinamento físico? Como é que você se prepara, de alguma forma, para manter esse embalo? Sim, com certeza o treinamento físico é uma parte essencial. Aqui, onde que eu fico hospedado no Brasil, na casa da minha família, tem alguns pesos e tal, então, realmente, tento manter ativo, todos os dias fazendo os exercícios. Também mantendo o meu reflexo ativo com os simuladores. Já estou competindo em alguns campeonatos oficial do Gran Turismo nesse tempo. Então, é realmente tentar sempre manter ativo e não parar, assim. Bom, Igor, falando agora um pouquinho de pista mesmo, você teve uma temporada em 2019 legal, terceiro lugar na Fórmula Regional Europeia. Começou 20 já forte, com o título da Toyota Series, na Nova Zelândia, um campeonato já conhecido como se fosse uma pré-temporada. E aí teve esse acordo com a Red Bull para entrar no programa de jovens pilotos deles. Conta um pouco para a gente como é que foi, então, esse seu avanço da temporada 19 para 20, e como é que funciona o seu acordo com a Red Bull, por favor. Realmente, desde o ano passado, a gente conseguiu entrar no embalo bom. Dentro da Fórmula Regional também, o terceiro lugar ali no campeonato foi muito bom. Eu acredito que podia ter sido melhor, mas eu tive alguns problemas durante a temporada que impossibilitou isso. Mas eu sabia que o potencial estava ali, e indo para o TRS, eu consegui entrar em uma equipe bem conceituada, lá dentro da Toyota Racing Series, o que foi um facilitador também. Claro que eu tinha os companheiros de equipe ali muito forte, basicamente tinha dois pilotos da Red Bull Junior Team, então não era nada fácil, mas no final das contas, deu tudo certo, eu consegui ser campeão lá. E isso, com certeza, abriu portas para mim, e uma delas foi a da entrada da Red Bull Junior Team. O contrato é renovável a cada ano, e para esse ano, como já estava todo o pacote para a FII F3 fechado com a equipe e tudo mais, e a Red Bull chegou depois, a questão de resultado e tal, ela não é cobrada tão fortemente, mas claro que ao mesmo tempo vai ter uma avaliação lá dentro da Red Bull, uma avaliação minha. E isso vai determinar se realmente vai passar para o próximo ano ou não. Então, para mim, é uma motivação a mais, realmente, porque entrando num projeto assim como o da Red Bull, que revelou muitos talentos, é uma conquista muito grande. E como é que você vê o programa da Red Bull como um todo? Porque é um programa que já revelou tanta gente, a gente vê aí vários dos principais pilotos da Fórmula 1 hoje vieram desse programa da Red Bull, o Sebastião Vettel, o Max Verstappen, Daniel Ciardo, o Carlos Sainz, que já não está mais fazendo parte do programa também. Só que, ainda assim, algumas pessoas dentro do mundo do automobilismo têm até uma visão um pouco, que é meio polarizada, muita gente que realmente considera que é um programa que revela muita gente, mas por outro que ele te cobra um resultado, no seu caso vai ser um pouco diferente pela circunstância, mas caso você não consiga cumprir com as expectativas dele, você acaba sendo desligado do programa. A gente até defende aqui no Projeto Motor que não é bem assim, no automobilismo, a Red Bull tem essa mentalidade exatamente porque ela decide apostar nos seus pilotos, ela não tem medo de apostar em pilotos que realmente se mostram diferenciados por parte, por os pré-requisitos deles, mas a tua avaliação desse programa da Red Bull, o que exatamente eles vão te oferecer de estrutura, tanto lá em Milton Keynes, nas estruturas gerais da Red Bull, e como é que você vê no geral, o que você acha que você precisa fazer em 2020 para que a parceria comece bem, que você consiga ter bastante sucesso dentro desse programa? Sobre as questões, o que a Red Bull vai me ajudar, eles vão estar oferecendo o treinamento no simulador com os engenheiros deles, treinamento físico, o check-up médico, tudo isso foi meio que está também adiado justamente por causa da situação atual que a gente se encontra, e fora isso, claro, o ajudo de custear as temporadas, onde eu for correr a partir do próximo ano, justamente porque esse ano já estava tudo fechado. E na questão de cobrança, eu realmente não vejo como uma pressão, vamos dizer, porque no passado, por exemplo, em 2018, eu acho que foi um dos anos mais difíceis para mim, que, cara, eu não sabia se eu ia conseguir correr a próxima corrida, se eu batesse também, tivesse algum acidente, ia sair do nosso bolso que nem tinha de onde sair. Então, isso ali, para mim, foi uma situação bem difícil. E hoje a gente já está conseguindo ver, tipo, esse ano e talvez, quem sabe, o próximo. E, igual eu falei, isso realmente acrescenta mais motivação para mim, para cada vez mais eu tentar fazer, tipo, o melhor possível dentro da situação que a gente se encontra. E só uma curiosidade também, né, você que, você falou que você competiu contra outros pilotos que eram do programa da Red Bull, então, a Red Bull acabou, provavelmente, te observando meio que de forma automática, assim, eles estavam acompanhando os seus pilotos e acabaram te percebendo. Foi do nada esse contato? Assim, do nada que entraram em contato? Vocês nunca tinham falado antes e do nada te chamaram? Você já vinha sendo sondado, conversando? Como é que foi essa negociação, assim, até para entender como é que funciona esse modus operandi da Red Bull como um todo? É, o contato, assim, direto comigo foi a primeira vez, assim. Eu estava retornando da Nova Zelândia para a República Tcheca. E, tipo, eu e meu pai, a gente tinha chegado lá, estava esperando o carro de aluguel. E daí, do nada, veio um telefonema que era da Áustria. Apareceu, tipo, a Áustria lá no meu telefone. E, tipo, só assim você já fica meio... Será que, tipo, é da Red Bull ou coisa do tipo? E quando eu atendi, o cara falou que era o próprio Dr. Marco. E, tipo, parabenizando pela minha conquista lá na TRS. E que gostaria de fazer uma reunião comigo na sexta-feira. Isso eu acho que era na quarta ou na terça. E que a secretária dele já ia entrar em contato comigo para organizar tudo isso. Aí foi basicamente isso, assim. Aí eu nem estava acreditando direito. E daí, alguns minutos depois, a secretária dele realmente veio, entrou em contato comigo. E daí a gente organizou tudo. A gente foi para a Áustria na sexta-feira. E daí, tipo, durante o final de semana, a gente conseguiu acertar tudo. E foi definida a minha entrada para a equipe Júnior da Red Bull. Deu para achar que era a pegadinha de algum amigo? Quando eu teve a ligação? Alguém imitando a voz do Dr. Marco? Não. Até que não, cara. Mas, tipo, eu fiquei no momento sem saber direito o que estava acontecendo, para falar a verdade. E como é que foi a tua relação com o Helmut Mark até agora? Claro que, com tudo parado agora, não teve como você ter uma relação tão... Se desenvolver tanto na pista, com teste e tudo mais. Mas como é que tem sido assim até agora? Porque até ouvindo que os outros pilotos que passam, que estão e que passaram pelo programa da Red Bull, muita gente até considera que o Helmut Mark é um cara que, claro que ele vai ter cobrança, ele é uma pessoa muito direta, mas ele é um cara que está sempre lá pelos pilotos. Como é que tem sido a sua impressão sobre ele até agora no contato que você já teve com ele? É, pelo contato que eu tive com ele, pareceu ser um cara tranquilo, para falar a verdade. Assim, eu não vi um cara, sei lá, igual que muitas mídias realmente colocam ele de forma, assim, meio impaciente. E realmente, né, parecia que ele estava me dando uma oportunidade aí. Então, isso foi uma coisa bem positiva. E, em contrapartida, do meu lado, eu realmente tenho que dar o resultado para continuar nesse embalo, né? Igor, agora pegando um pouco o gancho do que você falou há pouco, sobre 2018, né? Que você nem sabia se ia conseguir continuar correndo e tudo. Você foi campeão, né, em 2017 da Fórmula 3 Brasil. E aí, em 2018, você foi para os Estados Unidos, né? Correndo na USF 2000, né? E, paralelamente, você participou dos campeonatos virtuais, o ganho turismo chancelado pela FIA, né? E depois da McLaren, venceu os dois. Primeiro, eu queria saber como é que foi aquele começo de 2018 para você. Como é que você pensava assim, nossa, para onde que eu vou no automobilismo? E, segundo, da onde veio a ideia e a vontade de participar dos campeonatos virtuais? E se você imaginou que aquilo poderia te levar em algum lugar? Ou se realmente foi só uma questão de participar ali e ver o que ia acontecer? Eu acho que eu vou começar respondendo por uma ordem cronológica. Eu sabia que, realmente, o Gran Turismo podia me dar uma oportunidade muito grande, porque eu vi o projeto deles chamado GT Academy, que era de tirar pilotos virtuais para o real, já como profissional e tudo mais. Eu acho que eles tinham esse projeto desde 2008 até 2016, mais ou menos, se não me engano. E, em 2014, foi quando isso foi expandido globalmente e que eu comecei a tentar entrar nesse projeto. Eu consegui passar na classificação, porém eu não tinha idade suficiente para participar do evento presencial. E eu falei assim comigo, quando eu tiver realmente a idade e a oportunidade, eu quero abraçar ela de qualquer forma. E, com isso, desde então eu venho treinando bastante nessa questão do virtual também. Na época, quando eu me classifiquei, eu fui um dos últimos a classificar no Mundial, eu fiquei, sei lá, em 300 ou alguma coisa do tipo dentro do ranking. E eu queria realmente ter chances de verdade. E, igual eu falei, eu comecei a treinar bastante. Daí, os anos se passaram, o projeto acabou se transformando no que é o de agora, que é o Campeonato Mundial. Daí, em 2018, no começo, a gente não sabia realmente para onde ir. Nesse momento, o Roberto, o Pupo Moreno, ele me ajudou bastante. Ele abriu algumas portas para mim nos Estados Unidos e eu pude ingressar no automobilismo lá. Foi realmente um passo importante na minha carreira para me continuar aprendendo e continuar no meio do automobilismo. E, no meio desse ano, eu vi que iria começar o Campeonato Mundial do Gran Turismo. Daí, eu já corri, comprei o volante lá. Era um dos mais baratos que tinha lá no mercado. E assim que tudo começou. Não que tudo começou, mas foi mais ou menos assim. E o quanto você acha que contribuiu aí essas vitórias no automobilismo virtual para você? Porque eu sei que até você passou a ter um patrocinador vindo dos games, do setor de games. O quanto contribuiu essa vitória no automobilismo virtual para a sua carreira? Foi inúmeras coisas que somaram com essa vitória. Além, claro, da habilidade de pilotagem. Porque você fazendo parte de um nível tão alto como esse, a cada dia você tem que se superar. porque senão os outros pilotos vão estar ali te superando, no caso. É um ambiente bem competitivo mesmo. E a visibilidade ajudou bastante também. E, no final das contas, eu consegui criar um relacionamento muito bom com o Gran Turismo. E eles resolveram me apoiar nessa caminhada. O que realmente mudou a minha carreira. E até fazendo uma conversão do que você consegue encontrar no simulador e o que você pode aplicar na vida real, o que você acha que mais te ajuda? Claro que tem a questão de reflexos, a questão de forças físicas é impossível de replicar, porque, afinal de contas, é um ambiente totalmente diferente. Mas, atuando em simuladores e já tendo essa bagagem de simulador de longo tempo que você tem, o quanto isso te ajudou na sua formação como piloto dentro da pista real, de fato? Cara, me ajudou bastante, justamente porque, no virtual, você não consegue sentir tanto do carro como você consegue no real. Isso também, para mim, no começo foi uma coisa um pouco difícil para adaptar, porque, claro que eu comecei no kart e eu sempre tive o simulador ali do lado, mas não era algo profissional. E foi aí que eu vi esse déficit. É pouca coisa, mas no final da volta acaba sendo uma diferença boa. E eu tive que treinar bastante para conseguir me adaptar e tudo mais, mas, depois disso, quando eu sentava num carro de verdade, eu sentia todo o feeling, todo o feedback do carro muito mais fácil. Então, quando o pessoal mudava o acerto do carro, ou para pegar uma pista, eu me sentia muito mais confortável dentro de tudo isso e parecia que o tempo de adaptação também era menor, justamente porque teve esse lado do virtual que me ajudou bastante. Hoje, a gente vê as equipes de Fórmula 1, principalmente, investindo muito em simuladores e os pilotos passam horas lá no simulador das fábricas. Do outro lado, a gente vê no automobilismo virtual, hoje, equipes profissionais, né? Pilotos que vivem praticamente de automobilismo virtual. Você acha que existe a possibilidade de achar um meio caminho, até por conta de custos de categoria de base, e o automobilismo virtual pode se tornar uma opção de base para depois o cara ir para o real em categorias de alto desempenho, como Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1? Eu acredito que no futuro, sim, tem chance, sim. Cada vez mais o virtual está crescendo, e eu acredito que isso seja uma coisa bem positiva, na verdade, porque vai dar mais oportunidade para mais pilotos ingressarem no automobilismo. E a gente vem perdendo popularidade na questão do automobilismo, comparado a 20 anos atrás, e eu acredito que o virtual possa ser uma ferramenta para realmente retomar esse brilho que tinha aí nas décadas passadas. E está sendo muito interessante agora também, com essa situação toda, os pilotos reais fazendo bastante eventos, utilizando o virtual. E eu acho que essa conexão é muito boa, e quem sabe a gente possa realmente voltar a crescer novamente nesses anos próximos. E você também, até por já ter uma bagagem um pouco mais longa no automobilismo virtual, e você ter uma relação bem próxima com o Gran Turismo, eu queria que você fizesse uma análise assim, porque o Lucas até comentou sobre os simuladores das equipes, que ali já é uma estrutura totalmente diferente, que tenta simular até a questão física da coisa, as reações que o corpo do piloto sente. Como é que você analisa as opções que as pessoas têm no mercado mesmo? Imagina que eu quero me interar no automobilismo virtual, eu quero começar a praticar, eu quero ter um volante, eu quero ter um simulador. As opções que as pessoas encontram por aí no mercado, de Playstation, ou seja, de computador, o que te oferece? O quão profissional precisa ser uma estrutura de um piloto para ter já uma experiência válida, valiosa dentro do automobilismo virtual? Eu acredito que, se você tiver o Gran Turismo, com certeza é uma base boa. Se você tiver no computador, tem outros títulos, como o Assetto Corsa, o iRacing, o Air Factor, também que te dão uma experiência muito boa, mas que todos esses exigem um pouco mais de configuração e tudo mais, para realmente você poder absorver dessa experiência. O volante pode ser um volante, desde que tenha um Force Feedback razoável, você pode encontrar aí no mercado a partir de R$ 1.200, mais ou menos, e até, sei lá, não tem muito um teto, até R$ 10.000, você vai encontrar vários modelos diferentes dentro dessa faixa de preço. Mas qualquer um desses, você pode ser competitivo e você já vai ter realmente uma experiência agradável dentro do jogo. porém, claro, quanto maior for o seu investimento, na hora que você estiver jogando, mais retorno, você vai ter tipo de informação do carro e tudo mais. Mas em questão de performance mesmo, você pode ser rápido, tanto um volante mais barato, quanto um volante mais caro. Agora na quarentena, você está programado para participar de algum evento? Já sabe, tem uma agenda já de eventos de automobilismo virtual? O que eu estou pegando firme agora é o campeonato do Gran Turismo mesmo, da FIA, que está na série de exibição. Eu tenho que pegar e subir um pouco o meu nível para, nas temporadas oficiais, eu poder competir ali nas salas principais e conseguir o máximo de pontuação. Legal. Bom, 21 anos, esse ano, Fórmula 3, FIA, todo piloto tem projetos na cabeça. Você já tem uma ideia aí de passos, o que você imagina aí para os próximos meses ou anos, né? Porque a gente nem sabe se a temporada 2020 como é que vai ser, né? Então, o que você está imaginando aí para as próximas temporadas na sua carreira na pista? Essa pergunta é um pouco difícil responder justamente por essa situação que a gente está no momento. É um pouco difícil, mas o meu objetivo final é realmente ir para a Fórmula 1, ser campeão lá. A gente vem trabalhando muito duro, conseguimos uma ótima oportunidade com a Red Bull agora e realmente continuar batalhando para que um dia, quem sabe, eu possa alcançar meu sonho. E, claro, objetivando isso, seria os passos naturais da FIA F3, que eu estou agora, a Fórmula 2 e depois a Fórmula 1. E conseguindo a superlicença também. Eu estou com 35 pontos no momento e falta somente 5. Pois é, né? Está quase lá. Já marcou alguns pontinhos na Toyota também, né? Que você, com o título, que é uma categoria que nos últimos anos já está começando a ceder pontos e agora o automobilismo está nesse modo de espera, né? Então, Igor, a gente agradece a você por ter topado o nosso convite, por bater um papo, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. A gente vai acompanhar os teus próximos passos assim que o automobilismo voltar em 2020, né? Tomara que isso aconteça antes cedo do que tarde. E é isso, Igor. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast e um grande abraço. Cara, obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e um grande abraço a todos. É isso aí, galera. Valeu, então, por terem acompanhado mais essa edição do nosso podcast. Caso você queira acompanhar mais o nosso trabalho nessa quarentena do automobilismo, a gente tem os nossos canais de sempre, o projetomotor.com.br, o nosso canal no YouTube, o youtube.com.br projetomotor e sempre seguindo a gente nas nossas redes sociais, no facebook.com.br projetomotor, no Twitter, no Instagram, no arroba projetomotor e reforçando também lá no projetomotor.com.br. A gente volta, então, em breve com mais uma edição do nosso podcast. Lucas, um grande abraço pra você também. Galera, até a próxima.